Tem banana, banana de galil Banana eu pego aqui Boa Acabei com ele 3D Foda-se Tá querendo ganhar 3 caixas grátis? Só você entrar pelo link da descrição e fazer o login no CSGOBIG Ele é um dos sites mais jogados na gringa E agora chegou pro Brasil E você também pode brincar O site é completo com vários sistemas de jogos Como jackpot, coinflip, upgrade, caixas e muito mais Claro que todo depósito com o cupom CSR Ganha 5% de bônus E ainda concorre ao sorteio de uma faca todo mês O diferencial do CSGOBIG é que você pode Depositar em skins, fazer o seu lucro E depois sacar em dinheiro Deposite agora com o cupom CSR e preenche o formulário da descrição Pro sorteio da faca, boa sorte Bora Vambora galera Inferninho, mapa chato Não gosto muito, vamos buscar o AK2 Jogando aqui com os meus subs Cheguei lá aqui Vambora Salve 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 Mano, eu já vou meter um ruxão MF meio, tá? Meio pra xuxas Só um fica mirando o cara do Nip Só o último aí Boa, comi pro tapete Nada Sumiu Peguei smoke Mas Nip, 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 Nip 1 pelo menos Ótime Mas é H&B Qual a atualização? Sei lá Sei lá O boneco tá melhor pra atirar Não sei explicar Ah Também tá pegando mais E morreu Peguei Nip Peguei B, tô voltando lá Smoke aí em algum lugar, Nodd? Que bobo, vai Boa Olha aí o cantinho, amigão Tem um aqui na B Mas vai ter só um A aí Olha o cemitério aí Agora não dá mais pra marotar, né? Nip chegando Beleza Deixa eu ver se eu lembro aqui onde que é essa flecha perfeitinha Ah, aqui Lembrei Recuo Ele recuo, ele recuo Quer pé aqui, Jota? Pode ser, bora Ah, tô parado Vai tomar bala perdida aí Você vai, louco? Meu amigo Smoke a CT de novo, Lodge Ele vai estar com o Bomb Meu amigo Oi Boa Ah, ele tripla Caramba Tem mais um CT Ah, não, ele tripla Tá, banalha é minha, galera Não sei onde tá Lógico, impossível tá aí, tá? 3D Oi Foda Ai Meu Deus Sim, eu vou pegar ele Sim, eu vou pegar ele Ah, eu abri ele Tapete, César Eu marotei Opa Dois banana Mola ele, mola ele, Midas Mola ele no peru Pulou, pulou Pulou, pulou Mais um, mais um Nip Que vídeo você ganhar Beleza, hein Ai, 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 ai Tá certo essa porra Eu quero Pra matar o Xuxa Excelente, excelente, Major Tapete avançado Ou será que era galinha? Tô na dúvida agora, mano Na dúvida se era galinha Acho que era galinha Essa porra Tá, tá, tá Passou um Passou dois Merda Ah, tem Xuxa aí, Amides Tá O data Tá feita agora Boa Boa Alright, baby Ah, que banana, hein Ah, eu entendi agora o impacto da H Saquei, saquei É, pô Era pra subir a fumacinha Sim, sim Bastante Dei dano, hein Recorre, recorre, recorre Tá com medo Tá Xuxa, um Xuxa, um banana Um Xuxa, um Nip Ah, eu acabei, acabei, acabei matado, velho Agora o Xuxa Xuxa voltou A boca do tapete já O Nip zoado O tapete eu peguei Pegou o tapete? Já era, então Peguei, peguei Eu tenho três balas, recarrego ou não? Não, é um tapete Ok Merda de flash Merda de flash Ah, mas eu tô cego Filho da Xuxa Eu confiava no Midas Fala pessoal Hoje no Momento Dash Eu vou mostrar pra vocês Como comprar skin Barata Melhor forma que tá tendo Do Brasil no mundo Vou mostrar pra vocês Fez login aí na Dash Skins Vou deixar sempre no comentário fixado pra vocês Fez login aqui Tem o seu saldo Pra você adicionar É muito fácil Por Pix aqui Utilize o cupom CSR pra você ganhar um bônus a mais E olha Aqui no site Eles já selecionam Aqui Eles já garimpam pra você As melhores promoções Como eu disse A Dash Skins é um marketplace Então as pessoas fazem a transação entre elas E a Dash é só O intermédio Entre essas pessoas Mas olha só Clicando aqui em promoções Vamos ver De R$800 pra cima Quanto tá valendo Uma faca Com desconto Então de R$2.810 Por apenas R$1.700 R$1.100 R$1.100 de desconto Nenhum lugar você vai achar esse preço Porque as pessoas estão anunciando E você também pode comprar Tá bom? Venha pra Dash Vou deixar o link no comentário fixado E lembrando a vocês Que todo vídeo tem sorteio Se você ainda não deixou o seu comentário Pode deixar aí embaixo Pra você concorrer a uma Cara, eu vou fazer um negócio aqui Que não se deve repetir Mano, nesse round eu só vou Porque eu tô respawn Não repita isso em casa Vou dropar uma flash pra você Lógico Eu quero que você faça uma Na banana, tá? História em cima do telhado Isso Nossa, perdi o respawn Você não tem coragem, Major Ô, Luquim Seja bem-vindo Tomei perdida do Kira Tomei perdida Valeu, Luquim Galera, quem é sub-farma 10 vezes mais Sexta-feira tem sorteio de faca Pra participar do sorteio É só farmar durante a semana toda Ganhando os pontos Tem um por aí E depois trocando por entradas Exclamação sorteio faca Mano, te dou a casa própria Se você ganha esse round Um carro E também uma Dragon Lore Sabe como é simples? Eu já aprendi muitas dicas valiosas Infelizmente não posso ficar Pra assistir sua live Porque eu tenho que trabalhar Beleza E cara, seja bem-vindo Ao segredo dos próximos Isso Obrigado aí Por compartilhar Tem banana Banana de Galil Banana eu pego Boa Acabei com ele Tá Boa Exato Major, vamos pra HE E me segue Midas, vem aqui com a gente HE também Faz HE, rusha Major Vamos rushar nós três Tá, mirei banana Uou What a team, my friends É o Toguro, cuidado, ele joga tapete sempre Mano, tá aí pra avançar Pode ir na Pensa Vamo lá primeiro, vamo olhar a curva Tem, tem shader, tem MF Foguei MF Ai ai ai, tô saindo Nossa, Kira, tá muito cheatado Aonde? Primeira, veio Pra bom que cê tava cravado aí Peguei Nossa, linda Mais ruim Vou girar, Cesar Peguei Pode girar Beleza, vai ficar Ct, ct Beleza, o Toguro morreu e tá tudo certo Vigê Tá aqui, tá aqui, tá aqui Isso aqui é meu, isso aqui é meu pra ficar doido de KD Isso aqui é meu pra ficar doido de KD Voltou Voltou Tá bom, tá bom, tá bom Vitória Vem AK2 Faz o favor Vamo lá AK2 Eu não quero, não aguento mais jogar esse mapa chato Só me dê o AK2, por favor Eu peguei ouro 1, mano Caralho, fratelique mestre, viado Não Não, velho, galera Deixa o like essa série infinita Nunca vamos pegar Globo